Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao MC Hariel, né? Que ele falou sobre o MC Kevin, tá ligado, troco? Passou várias visões dele ali. Eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes deixa o like e outra, mano. A gente tá com aquele problema do sininho, né, rapazinha? Cancela teu sininho aí e ativa novamente que o YouTube não tá notificando vocês. Então pra vocês ficarem por dentro de todas as notícias aí do mundo do funk, só cancela e ativa novamente, valeu? E vamos pra cima aqui que é o seguinte, cara. O próprio Hariel, ele veio falar sobre o MC Kevin, né, rapazinha? Ele contou uma história, né, de quando a filha dele do Kevin nasceu, pá. Ele tava relembrando os momentos, né? Porque, pra quem não tá ligado, raridade, mano, nasceu o filho dele agora há pouco, tá ligado? Então, tipo, ele já tava meio que associando. Pega a sua visão dele falando aí pra vocês entenderem melhor, tropa. E já vai deixando o like. Saudade, mano. Onze meses, sai louco, às vezes eu fico pensando, sai louco, quando nasceu a Soraya, tá ligado? No dia que nasceu a Soraya, o Kevin ainda... Se eu lembro certinho assim, acho que quem é da família assim vai poder lembrar certo, porque eu também tô com a memória muito boa. Mas acho que ele não tinha nem carro na época assim, na época que nasceu a Soraya, tá ligado? E eu lembro que ele catava um Foquinhos vermelho e me buscava ali, porque a Soraya nasceu perto da minha casa, tá ligado? Nasceu num hospital ali, perto da casa onde eu morava ali. E direto ele pegava e nós ia... Um dia que ela nasceu, se pá, nasceu um dia de tarde, assim, no hospital junto. Ou um pouco antes dela nascer, eu não lembro certinho, mano. Só que eu lembro da felicidade, tá ligado? Dele, mano. Mesmo que o moleque que era bem novo na época que veio a Soraya bem mais novo que eu, mano. Ele é mais novo que eu, né? Então quando veio a Soraya, ele era mais novo ainda, tá ligado? E a felicidade dele, assim, a tranquilidade dele, assim, em ver que tava vindo uma criança, que tava vindo uma vida nova, assim, tá ligado? Puta, mano. Me deixou mó feliz naquela época ali, tá ligado? Já de ver que o moleque ia ser pai da Soraya, tá ligado? E, mano, puta, ele ia ficar tão feliz de ver o Jorge, tá ligado? Puta. O bicho ia abrir a brisade e ver a cara dele assim. Pode ter certeza que o bichão ia, mano, ia do outro lado, tá ligado? E eu fico, mano... Vixi, eu fico lembrando, assim, dessas fitas, assim, o bagulho é foda. Mas que, mano, dá uma saudade do Kevin, mano. Tá, pode pá, mano. Às vezes, em tudo, no bagulho mínimo, assim, a gente lembra dele. O Kevin era esse cara que se fazia presente em todas as caminhadas, tá ligado? Até nas paradas, assim, pá. O Kevin se fazia presente em tudo, tá ligado? E até hoje vai ser sempre assim. Esse ano atrás, esse... Um ano atrás, ele tava indo na minha casa me deixar uns ovos de páscoa pra entregar lá no Vila Aurora, tá ligado? Que também tinha... O Kevin era um cara que tinha carinho demais por mim, tá ligado? Eu amava ele, ele também amava eu, tá ligado? Gostava do meu povo, tá ligado? Gostava dos pessoal que gostava de mim também, tá ligado? Um ano atrás, ele tava indo lá na minha casa, já tava saindo lá do Aruan, indo na minha casa onde que eu tava morando pra me entregar ovo de páscoa pra eu doapo na minha quebrada do Vila Aurora, tá ligado? Então, mano... Eu tenho como não lembrar, não falar de carinho, não falar de amor relacionado a MC Kevin, tá ligado? Que era um cara que só espalhava amor, só espalhava carinho por onde ele passava. E independente da forma, tá ligado? Era sempre um moleque que encantava, que encantou a quebrada mesmo, não tem jeito, né? Da hora, né, mano? O Kevin, ele vai ser sempre marcado, né, rapaziadinha? Por essa pessoa incrível que ele foi e tal. Enfim, mano, pra sempre nossos corações, eterno MC Kevin, tá ligado? Tropa. E aí, rapaziadinha? Deixa nos comentários o que vocês acharam sobre tudo isso. Se você viu esse vídeo e gostou, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela audiência e tamo junto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.